Artilheiro do Guarani na temporada, Bruninho passa por um dos melhores momentos da sua curta carreira. Aos 22 anos, o atacante do Guarani balançou as redes três vezes nas últimas cinco partidas e já soma quatro gols em 2023. Ah, então. Fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo. Acredito que eu me preparei muito para isso. O ano passado não foi um ano muito legal para mim, em 2022. Não consegui fazer gols e contribuir como está sendo esse ano. É um pouco diferente para mim na questão do confiança, que eu fiz 17 jogos, fiz bastante gols, porque eu jogava mais próximo do gol. Aqui no Bugre eu já estou trabalhando mais como um ponta, muitas vezes eu fico um pouco distante, mas eu tenho tentado adaptar isso no meu jogo, ficar mais próximo do gol para poder estar ajudando meus companheiros. Desde que chegou ao Bugre, no final do ano passado, o Camisa 27 passou por dois comandos técnicos diferentes. Podendo jogar mais livre na posição com Bruno Pivete, o atacante acredita que assim a equipe possa estar mais perto de balançar as redes do adversário. Eu acho que na questão da metodologia de trabalho do professor Mose era um jogo mais posicional, onde era mais respeitado as funções dos atletas. Por exemplo, eu jogava na ponta, eu ficava na ponta e eu confiava no meu companheiro de trazer a bola até mim e fazer a movimentação necessária para ajudar o time. Com o professor Pivete, eu acho que nessa questão ofensiva é um pouco mais intuitivo para a gente, a gente fica mais solto, se assim posso dizer. A gente acaba criando movimentações diferentes. Mas eu fico feliz do trabalho do Pivete estar sendo bem feito. Ele chegou, a gente fez dois jogos de treino, a gente conseguiu ganhar com bastante gols. Agora a gente pegou o Havaí, que acredito que vai ser um adversário forte pela questão do acesso. E a gente conseguiu fazer um placar elástico também. Com os primeiros pontos alcançados, agora a atenção da equipe está totalmente voltada à próxima rodada com o Ceará. Inclusive, Bruninho já está estudando o adversário deste sábado. A gente sabe que o time do Ceará é um time muito qualificado, claramente um dos candidatos ao acesso este ano. Eu acredito que o jogo deles com o Ituano foi um jogo, vamos falar assim, mentiroso. Aquela questão que o time do Ceará pode entregar muito mais, é um time muito perigoso. A Javi estava na final do Cearense, na final da Copa do Nordeste. Então, acho que a gente tem que ficar atento com relação a isso. A gente ainda vai, acredito que hoje a gente já devolveu o vídeo do Ceará para estudar ainda mais a equipe deles. Eu estou acompanhando bastante jogos dele para ficar bastante ligado na equipe. E acredito que a gente vai lá para a Fortaleza para vencer. E para o duelo do final de semana, o Guarani pode contar com uma novidade entre os titulares. Valber, que retornou ao Bugri nesta janela de transferências. Após dois anos fora, teve sua inscrição no BID realizada e já está disponível para atuar em Fortaleza. Por outro lado, no setor ofensivo, Bruno José pode ser poupado. O atacante, que sentiu uma fisgada na coxa no duelo contra o Havaí, deve ficar de fora da partida deste sábado. Caso o camisa 17 não viaje com o elenco, Bruno Pivete tem como opções Lucas Silva, João Vitor, Isaac e Regis para substituir o atacante entre os titulares. E no último dia de janela de transferências, o Guarani voltou a negociar com Bernardo, O volante do Curitiba, que viria num primeiro momento na negociação de Jamerson, volta a receber atenção da diretoria bugrina. O clube paranaense enxerga com grande potencial a negociação do atleta de 21 anos e acredita que o empréstimo seria positivo para o desenvolvimento do volante. Poucas horas antes do fechamento do mercado, as duas diretorias correm contra o tempo para concretizar a negociação, que é vista com otimismo pelos dois lados. Bom, falando do Guarani, antes de analisar sobre o jogo que será contra o Ceará, Bernardo, volante, será inscrito aí o último reforço do Guarani nesta janela de transferência. Eu acho uma boa para ele, para o Guarani e para todos, porque ele vai pegar experiência na Série B. Ele é um jogador que tem qualidade, mas é muito verde ainda. Mas é bom jogador. Eu também acho, eu acho que é importante isso. E é versátil, ele joga em várias posições. Como o Guarani não conseguiu contratar um lateral direito... Isso é importante demais. Importante jogador versátil no time. Jogador polivalente. Polivalente. É importante demais, Batista. Eu acho que o Guarani deu mostras na última partida que já tem uma espinha, já tem um time ali, um padrão, e você ter peças de reposição. Legal a contratação do Bernardo. Bruno José teve um exame, lá não constatou nenhuma lesão, mas ele está liberado, aliás, ele está vetado, vetado não, ele será poupado, melhor dizendo, para a partida do sábado contra a equipe do Ceará. Quem joga no lugar do Bruno José? Provavelmente o Regis, e pode ser que entre Regis e Isaac saindo o Neilton, além do Bruno José do time titular. Eu não acredito na história do Valber. Eu acho que é mais ou menos por aí, ou vai entrar um, ou entrarão dois. O Neilton foi liberado, ele saiu também do jogo lá contra o Havaí, mas foi pancada e se recuperou e viaja hoje à noite aqui em Campinas e embarca o Guarani para Fortaleza. E você, Gleger? Também acho, também estou com o CH nessa. Eu acho que, até porque o Neilton, você lembra, ele veio fazer uma função diferente daquele que está acostumado. Foi bem no jogo, tá? Foi bem. Mas aquela função ali é do Regis, né? Então o Regis e o Isaac devem entrar no lugar do Bruno José.